Música Estamos a Giro Cidade Olá Ariquemes, hoje sexta-feira o seu programa Giro Cidade está começando agora para você e a sua família ficarem ligados nas notícias da nossa região e vamos às informações dessa edição A Câmara dos Vereadores de Ariquemes realizará nessa segunda-feira a votação do Plano Municipal de Educação O plano foi elaborado através da Conferência Municipal de Educação realizada em abril deste ano e dentre as pautas, algumas discussões têm sido geradas entre os parlamentares e a população Veja mais informações agora Em abril deste ano, a Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Educação realizou a Conferência Municipal de Educação com o objetivo de alinhar e adequar o Plano Municipal de Educação às metas e estratégias do Plano Nacional conforme Lei Federal nº 13.005 de 2014 Após a sua elaboração, agora é a vez do Legislativo Municipal realizar a votação das 20 metas do Plano E chega para nós, na Câmara Municipal, para nós colocarmos em votação o Plano Municipal de Educação O Plano Municipal de Educação fala sobre a erradicação do analfabetismo a melhoria de qualidade do ensino engloba tudo o que está relacionado à educação O plano servirá para os próximos 10 anos e um dos textos deste plano está chamando a atenção e gerando polêmica em todo o país Entre elas, a nossa preocupação o que está causando realmente essa preocupação na hora da votação é quanto à ideologia de gênero Segundo o entendimento, a ideologia de gênero ou ideologia da ausência de sexo é uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino são considerados construções culturais e sociais O Executivo Municipal enviou para a Câmara de Vereadores um texto suprindo as questões de ideologia de gênero para a educação que serão votadas pelo Legislativo diferente do que aponta o Plano Nacional O projeto foi enviado pelo Executivo já sem a ideologia de gênero e nós, Câmara Municipal, em consenso todos os vereadores nós queremos votar pelo projeto original da forma que o Executivo mandou A Câmara de Vereadores convida a população eriquemense para que compareça a sessão que será realizada às cinco e meia da tarde da próxima segunda-feira Realmente, esses assuntos devem ser discutidos e analisados e mudando de assunto olha o que o Alto Posto Canaã tem pra você O lugar certo para encontrar seus amigos e fazer o Happy Hour é na conveniência MPM que disponibiliza ambiente amplo, climatizado com Wi-Fi para sua comodidade e nessa temporada de campeonatos uma TV de 58 polegadas para você vir assistir seu time de futebol e vibrar com os amigos E as vantagens não param por aí A Ipiranga preparou a promoção que te leva até o Rock in Rio trocando seus quilômetros de vantagens adquiridos no Alto Posto Resgate pacote de viagem com ingressos inclusos para o maior festival de música do mundo A MPM é o Alto Posto Canaã a título especial para você São muitas vantagens na conveniência MPM há ofertas a cada sessão danos de diversos sabores por apenas R$ 2,50 Energético Mood por apenas R$ 1,99 mais 20 quilômetros de vantagem e olha só promoção exclusiva por apenas R$ 1,00 você leva 5 pães de queijo e por apenas R$ 20,00 você leva um combo de 6 cervejas Itaipava vantagens que só se encontra aqui e é aqui no Alto Posto Canaã onde você vai abastecer e ganhar quilômetros de vantagem para resgate de produtos na conveniência a MPM e JetO e ao abastecer acima de R$ 150,00 ganha na hora um panetone a MPM Alto Posto Canaã os apaixonados por carro sempre voltam gente abasteça no Alto Posto Canaã e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o setor 5 e para o setor 6 que ficam aqui todos os dias ligadinho no programa Giro Cidade nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações para você acontecerá hoje a abertura da Copa de Futsal da Indústria e Comércio de Ariquemes o evento reunirá 16 times que competirão por prêmios em dinheiro saiba mais informações agora A abertura da Copa de Futsal de Ariquemes será realizada hoje à noite a competição é organizada pela FUNCEL a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Ariquemes ao meu lado está Jailson Ferreira que é organizador do evento eu gostaria de saber Jailson, quem participará desses jogos? Então, hoje nós teremos início a competição são compostas por as equipes participantes por empresas com CNPJ aqui da cidade de Ariquemes mesmo esses funcionários exercendo suas funções em outras localidades nós temos aí o apoio da empresa aqui agora de confecções representado pelo Jaime, o proprietário e nós estamos buscando um incentivo à prática desportiva e ao lazer oferecer um pouco também de lazer à população em geral e aos funcionários dessas empresas Até o momento, quantos times já se inscreveram? Então, foram 16 equipes nós estabelecemos uma meta de 16 equipes alcançamos facilmente segunda-feira passada houve o Congresso Técnico onde nós terminamos por formular o regulamento da competição hoje à noite tem o desfile de abertura da competição com autoridades presentes proprietário das empresas esperemos que a população em geral vá até lá prestigiar mais esse evento da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Aliás, hoje à noite também já tem jogo? Hoje à noite são dois jogos São dois jogos, nós marcamos para começar a partir das 20 horas e 15 minutos tendo em vista que a abertura oficial do evento é às 19h30 esperamos que o público vá lá prestigiar este evento Só reforçando, então a abertura oficial começa às 19h30 lá no Mané Garrincha Exatamente, o Ginásio Mané Garrincha A competição será realizada geralmente nos jogos de segunda, quinta e sexta-feira tendo em vista que nós estamos procurando tirar o jogo do dia de quarta-feira em virtude do Campeonato Brasileiro de Futebol, Copa do Brasil e demais competições que geralmente se encerram na quarta-feira Só reforçando, as 16 equipes participarão dos jogos no Ginásio Mané Garrincha As três equipes vencedoras receberão prêmio em dinheiro mas claro, sempre incentivando a prática do esporte Com imagens de Eric Santos, Gustavo Rebouças para o SBT E antes de chamar a próxima matéria, veja o que a Romeira tem para você É isso mesmo, é o Mega Saldão Semestral Romeira Mega Saldão Romeira, vem salvar! E o Saldão já vai começar É isso mesmo, Mega Saldão Romeira, nesta segunda-feira a partir das 10 horas, as três lojas de Ariquemes preparado para atender você, cliente Vem correndo para a Romeira E vamos saber o que terá nesse Saldão Com certeza, produtos novos na caixa com preços arrasadores e mais mostruário com até 60% de desconto Isso aí só acontece uma vez no ano no Mega Saldão Romeira E tudo isso? É na Romeira, vem pra cá Gente, nem vou falar mais nada, né? Vem pra Romeira você também E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ariquemes está com as inscrições de dois cursos abertas Veja quais são esses cursos e quantas vagas já estão disponibilizadas A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social aqui de Ariquemes está com inscrições abertas para cursos de biscuit e de salgados Para mais informações sobre isso, ao meu lado está a secretária interina Rosicléia da Silva Bom, Rosicléia, primeiro eu queria que você me falasse Qual é o público para os quais esses cursos são destinados? Boa tarde, né? O canal SBT e toda a população de Ariquemes Nós estamos abertas inscrições para dois novos cursos O curso de salgados e o curso de biscuit, igual você salientou O nosso público-alvo são aquelas famílias que são cadastradas aqui no nosso Cade Único Que possui o NIS, né? Que são pessoas que têm extrema necessidade de ter uma outra renda Para que essa renda ajude eles Eles assim, não fiquem só dependentes do Bolsa Família O recurso do Governo Federal O município entra com essa contrapartida Oferecendo cursos para que as famílias que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade social Obtenham uma nova renda Rosicléia, quantas vagas serão ofertadas? Os nossos cursos, o curso de salgado, a gente vai oferecer duas turmas Cada turma vai ser composta por 30 pessoas O curso de biscuit, a gente está oferecendo uma turma Mas são 30 pessoas também Se houver muita procura e a demanda, a gente pode também oferecer a segunda turma E o que as pessoas precisam fazer para se inscreverem? As pessoas têm que vir até aqui a secretaria Procurar o CRAS, que é nosso Centro de Referência de Assistente Social Munidos de sua identidade E seu cartão do Cade Único, que é o número do NIS Certo E até quando que vão essas inscrições? As inscrições vão do curso de salgado Vão até no final desta semana E para a primeira turma A outra semana vão ser abertas novas inscrições para o curso de salgado Que vai ser a segunda turma E o curso de biscuit, a gente ainda tem bastante vagas Para a próxima semana as pessoas podem vir procurar também a secretaria E fazer sua inscrição E para salientar, não é só mulher que se inscreve não? Não, não A gente já teve outros cursos que teve a presença de homens Às vezes até no curso de panificação Tem muitos homens procurando Porque ele aprende a fazer muita parte de massas Quando a gente fala em panificação Não é só o pão Entra várias novidades que você pode fazer E aquela família ter uma renda melhor Tanto para a sua melhor alimentação Com a sua família dentro de casa E é uma renda que você pode Você não precisa sair de casa Você pode fazer na sua própria casa Depois você sair e fazer as vendas, encomendas E ter uma renda melhor para a sua família E só para a gente finalizar Aonde as aulas serão realizadas? As aulas do curso de salgados Vão ser realizadas no Núcleo Vegetal União Vegetal Como toda a população de Ariquemes já conhece E até salientando aqui A gente quer agradecer Em nome da Secretaria, da Prefeitura Municipal Que sempre o Núcleo Vegetal Ele nos cedeu espaço A cozinha, eles têm uma cozinha ampla Então a gente, desde mão A gente quer agradecer eles Pela cedência do espaço E o curso de biscuit vai ser aqui No próprio auditório da Sendes Bom, Rosicléia, muito obrigado Pela sua participação no nosso programa Só salientando Que é as aulas do curso de salgados Já começa nessa próxima segunda-feira E as inscrições para o curso de biscuit Continuam durante toda a próxima semana Gustavo Rebouças para o Giro Cidade Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos com muito mais Giro Cidade Voltamos e assista comigo o Giro Entrevista de hoje E o meu Giro Entrevista de hoje São com essas pessoas maravilhosas Aqui representando a Pastoral da Família O casal, a Sandra Mara E o Tenente Valentim Sejam muito bem-vindos ao programa Giro Cidade E o Padre João, hein? Que já está familiarizado aqui com os nossos estúdios E o tema de hoje é muito sério É polêmico, é contraditório Mas cabe à família tomar uma posição A sociedade em geral O tema é Ideologia de Gênero Como sabe, aí está a nível nacional Essas questões, esses questionamentos E nós convidamos aqui o Padre João Representando a Constituição Religiosa Juntamente com a Pastoral da Família Para a gente discutir e conversar um pouco sobre esse tema Para começar, Padre Eu quero que o senhor explique um pouco para nós O que significa, o que quer dizer Ideologia de Gênero Muito bem Ideologia de Gênero justamente Se reporta de que a criança, ela nasce Sem uma definição sexual E que essa opção sexual, ela vem Com o crescimento em idade Tirando, assim, acima de tudo Aquilo que é uma lei natural Nós nascemos homem, nascemos mulher E para que haja a procriação Precisa ter o homem e a mulher Vivendo aí a sua intimidade e o seu amor E a Ideologia de Gênero justamente Ela combate essa situação da definição sexual Portanto, a família, ela tem toda essa responsabilidade Da educação da criança Assim como Deus providenciou a vida Deu a vida e junto com a vida Nós recebemos uma sexualidade Homem ou mulher E dentro da perspectiva da Ideologia de Gênero A criança, ela nasce Mesmo tendo a sua sexualidade Mulher ou homem Mas isso não seria definitivo Então, a educação passaria para a escola Que faria essa formação na criança Mostrando os lados do ser homem e do ser mulher E depois ela faria a sua opção E, claro, que isso é uma afronta à família É uma afronta ao plano natural da vida Porque não é só os homens Mas os animais também são macho e fêmea E é isso que nós defendemos Nós defendemos que a família é o lugar da educação É o lugar do surgimento da vida E, é claro, se pais são os geradores da vida Eles devem ser os zeladores por esta vida E para que criem um caráter O caráter é de viver a sua missão Como homem e como mulher Isso mesmo, padre E é interessante pensar que nos dias de hoje Eu, particularmente, não sou mãe Mas aqui a Sandra Mara é mãe A gente estava conversando antes de entrar no ar Que é inconcebível você estar grávida Ter o bebê e não pensar como No caso, o menino ou a menina É interessante que os pais Como tem, no caso, a maternidade A paternidade como um sonho Já gera essa expectativa Expectativa que digo Expectativa de direito Em saber, nossa, eu vou ter uma menina Eu vou ter um menino E partindo desse entendimento De ideologia de gênero Isso não vai acontecer Pois é, é o grande desafio E é claro que A nível de mundo A nível de Brasil Existem as pessoas Que de mente curta Ou mesmo não assumindo A sua realidade de vida Querem impor isso Em especial a família De impor Essa mudança De que isso não é algo natural Então, são milhares de anos Que a história da vida humana Da vida também dos animais Que vivem dentro de uma perspectiva Da sexualidade Então, agora Querer mudar a ordem natural Isso é inconcebível É claro que existem situações São raríssimas Onde há uma possibilidade Da pessoa Ela ter Lá na sua intimidade Essa dificuldade Ou mesmo Daqui a pouco Ela percebe Que os trejeitos dela Da sua maneira De pensar Não é conforme A sexualidade Recebida No nascimento Mas são raros Esses casos Que a medicina Tem comprovado Inclusive No acompanhamento moral E ético Essa criança Depois Ela é Trabalhada Para que ela Assuma a sua real sexualidade Mas isso são casos Raríssimos No entanto A ordem natural É essa Homem e mulher E dentro dessa perspectiva Que está sendo colocada Principalmente Para ser introduzido Nos planos de educação A nível de município A nível de estado É de tirar Da família A educação sexual E a definição dela Por essa ou aquela Opção Seria Conforme a educação Que vai ser oferecida O bombardeio Ali De toda uma sociedade De interesses E não De uma definição interior Então Estamos aí Falando para a sociedade Estamos nos reunindo Aqui em Ariquemes Tem sido feito agora Um vasto trabalho De união Das igrejas Não adotamos Uma bandeira De igreja Mas adotamos A bandeira Da família Onde Hoje à tarde Nós vamos estar aí também Já na Câmara de Vereadores Segunda-feira Estaremos participando Do PPA Onde é claro No Congresso Nacional E agora Está vindo Na contramão E tentando Assim fazer Com que a nossa sociedade Engula Todo um projeto Que com certeza Não tem A presença Da maioria Das pessoas Ou seja É uma pequena Minoria Que pensa assim Isso mesmo E aproveitando também Tenente Valentim Explica Como surgiu Essa lei Você estava Falando aqui comigo Antes de entrar no ar Dizendo que foi Através de um deputado É isso mesmo? Olá, tudo bem? Então, como Foi falado aqui Pelo padre Foi colocado No plano nacional De educação Essa proposta Pelo deputado federal Jean Williams E como A maioria do Congresso Não aceitou Foi rejeitado Imediatamente E ele Através das articulações Partidárias Viu outra forma De fazer com que Funcionasse essa lei Mas a partir Dos municípios E do estado Então a plano Como o plano nacional Não deu certo Então vamos Voltar aos municípios E aos estados Vai ganhar força Chegando aqui Os constituintes Terão que aprovar Só que Nós Estamos Alertas a isso E estamos Levando conhecimento Para toda a população Para que não Deixe acontecer Essa aprovação A nível de estado A nível de município Estamos nos mobilizando Como família Para levar A população Essa informação E para que nós Nos mobilizamos Como família E digamos Não A esse plano De educação Que eles querem Impor Aos nossos filhos E a nossa família Então estamos Estamos aqui Para levar Esse alerta A toda a população Para que junte Conosco Nessa União E buscamos Algo favorável Para a nossa família Que Tão É atacada Nos últimos tempos E agora Mais esse Plano de educação Que quer Maltratar ainda mais As nossas famílias Isso mesmo Nós estamos Conversando aqui Com o padre João E com o casal Já dei boas-vindas Mas faço questão De dar boas-vindas Novamente O tenente Valentim E a Sandra Mara Representantes Da pastoral da família Nós vamos Para um rápido intervalo E já voltamos Porque essa pauta É de extrema importância Para você E para a sua família Estamos de volta E o nosso Giro Entrevista De hoje Está sendo Com o padre João Com o tenente Valentim E com a Sandra Mara Representante Da pastoral da família E talvez Quem ligou a televisão Agora está perguntando Mas Fabiana Qual que é a pauta Do Giro Entrevista A pauta Do Giro Entrevista É Ideologia de gênero No primeiro bloco O padre João Falou de uma forma Maravilhosa Esclarecendo Todos os detalhes O tenente Valentim Também Ajudou um pouco Complementando E agora Eu quero te perguntar Tenente E qual que é o seu Ponto de vista O que o senhor acha Dessa ideologia de gênero Bom Essa ideologia de gênero Eu acho que é algo Que vai Atingir Sob maneira As nossas famílias Porque Eu não compactuo Eu como pai Como esposo Como filho Que sou Eu não compactuo Com essa ideologia De alguns constituintes Que acham Que nós Educamos mal Os nossos filhos Quando falamos Para ele Você é menina Você é menino Eu não acho Que essa educação Que nós estamos dando Para os nossos filhos Vai causar Uma homofobia Todo um problema Para a nossa sociedade Eu acho que Essa educação Ela é básica Para o ser humano Saber Que ele veio De uma família E a educação Que ele recebeu Da família É essa Que ele é homem Ou que ela é mulher Agora Se nós Formos Por essa ideologia Deixar Deixar Que a escola Assuma Esse papel De educar Os nossos filhos Dizendo Para os nossos filhos Se ele é homem Ou se ele é mulher Nós vamos Estar fadados Ao fracasso Porque nós Como pai Como mãe Nós como família Nós não vamos Ter mais O direito De educar Os nossos filhos Vamos entregar Para a escola Uma responsabilidade Que é nossa Para que ele Seja educado Da maneira Que a escola Convier Então eu acredito Que assim como Não passou Lá no Congresso Nacional Também não vai Passar nos estados Não vai passar Nos planos Dos municípios Porque é algo Que fere Sobre maneira A família A sociedade Então eu acredito Que eu como pai Como responsável Pelo sustento Da minha família Eu tenho Que dar educação Sexual Para os meus Filhos E não a escola Que já tem Toda uma carga De atividades Que não pode Assumir essa responsabilidade Que é da família A escola está aí Para ensinar A ler Escrever E criar Cidadãos Críticos E não Se ater A essa Educação Que é Responsabilidade Educação Sexual Que é De responsabilidade Dos pais Desde que A criança Ainda É bebê Isso mesmo Tenente E é interessante Falar também Que a Sandra Mara Ela é professora E uma pergunta Sandra A escola A educação A educação Está preparada Para orientar Dessa forma Ideologia de gênero Não Não A escola Não está preparada Não está Tanto é Que se a gente Fizer uma pesquisa Hoje A gente vai encontrar Em várias escolas Inclusive aqui No nosso município Pessoas que não sabem Nem o que é Essa ideologia de gênero Profissionais Da educação Que ainda não estão Ainda não se ligaram Não estão atentos A isso tudo Que está acontecendo Então assim A gente ainda Vai se deparar Com muitos profissionais Que não sabem Nem o que é Imagina ensinar Educar uma criança Dentro dessa ideologia Chega a ser um paradoxo Pensar Que eles querem Passar uma responsabilidade Para a escola Sendo que a escola Não está preparada Né É tanto que a escola Não está nem preparada Infelizmente Quanto ao nível De criminalidade Que tem crescido Cada vez mais Que entre aspas Seria a responsabilidade Da escola A gente pode olhar Nos jornais Nos noticiários Que tem crescido Dia após dia Então colocar mais Essa responsabilidade Né Da questão de Educar a criança No caso Ela vai ser educada Ali nas séries iniciais Como Na forma de gênero Dizendo Neutra Isso Como um ser É apenas um ser Ela vai ser neutra Ali Aí depois Dadas as experiências Que a escola Vai No caso Vai Vai disponibilizar De uma forma didática Que ela vai escolher É isso que eu estou falando Certo padre É por aí Muito bem Então de fato É uma das comparações Que se fala Que se faz Para o entendimento Da ideologia de gênero É como se tivéssemos Um papel em branco Sim A criança nasce Como sendo Aquele papel em branco E aí daqui a pouco Vai sendo dada A definição Daquilo que ela quer ser Na vida No entanto Veja Qual é o papel Da família Qual é o papel Da escola O papel da escola É formar pessoas Para os desafios Da sociedade Hoje Para que tenhamos Bons profissionais Nos diferentes níveis O papel da família É da orientação sexual Não é de uma definição sexual Porque a definição sexual Ela vem com o nascimento E isso Quem é mãe Quem é pai Quanta expectativa Agora tem os modernos recursos Então lá pelo terceiro mês Segundo mês Já sabe Opa vai ser menino Então é aquela Aquela festa Ou quando a família Está esperando o menino E assim por diante E é claro que quando Há uma perspectiva De que aquela Vida Que está no ventre Da mãe Tem já A sua definição sexual Acontece Já uma grande alegria No casal Que foi O protagonista Desta vida Através Desse amor divino Que se uniram É infelizmente Hoje também Temos muitas situações Onde Há uma Irresponsabilidade Com a vida Vidas são geradas Sem Uma preocupação Com o que Vai acontecer no futuro No entanto Desde Que nós nos conhecemos Como gente E a própria Palavra de Deus Nós estamos aqui Numa cidade Cristã Pelo menos 98% Da população De Ariquemes É uma população Cristã E a palavra De Deus Ela é muito clara Na definição Da vida Do gênero Somos Nascemos Homem Nascemos Mulher Não nascemos Com duas sexualidades Ou que aquilo Vai ser definido Depois Então Desde o seio Materno Dentro Desde a concepção Deus no plano De vida Para todos nós Ele concede Nos a dádua Ou de sermos Mulher Ou de sermos Homem E é isto que Nós temos que Valorizar E defender E o lugar Primordial Para que Essa vida Que foi gerada Que ela possa ser Depois Uma pessoa Equilibrada O lugar Primordial Para essa Formação Para essa Educação Para a vida É na família E nós podemos Perceber E isso É notícia Todos os dias A grande Marginalidade Que está por aí Os marginais Quanta gente Desequilibrada É uma consequência Da desestruturação Familiar Por isso Eu creio Assim Que Toda essa Situação Que está acontecendo E gostaria De apresentar Isso No Giro Cidade Nós não podemos Ficar Assustados Com tudo isso Mas estamos Tendo Uma grande Oportunidade De valorizar A família Porque quando surgem As grandes crises Surgem também Na humanidade Os grandes passos Para uma tomada De posição Para a defesa Da vida E para conseguirmos Assim Ter um mundo De mais paz De menos marginais É Só explicando aí Complementando as palavras Do padre Nós estamos falando Sobre ideologia De gênero Nós não estamos Falando sobre Opção sexual Aí já é outra pauta É outro tema A pauta hoje Aqui com os nossos convidados É sobre ideologia De gênero Que vai para a votação O plano Municipal de educação É isso né padre? Isso mesmo Na próxima segunda-feira 17 horas e 30 minutos Na Câmara Municipal Será votado O plano Municipal de educação E graças a Deus Nesse nosso plano No projeto Que foi enviado A Câmara A ideologia De gênero Foi excluída No entanto Nós como sociedade Temos que estar alertas Porque de última hora Podem ser colocadas Emendas Como aconteceu Em outros municípios E a ideologia De gênero Ser colocada No plano municipal Portanto Comunidade Comunidade Aricsemense Vamos tomar Posição Vamos estar Segunda-feira Defendendo a família E acima de tudo Pedindo para os nossos vereadores Dizerem um sim A família Isso mesmo Muito obrigada a todos E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje Continue assistindo O programa Giro Cidade Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos Com muito mais Para você Já voltamos E hoje é dia de comprar Muito pagando pouco Só no Brasil Super Atacado E a Jennifer esteve lá E confira agora As ofertas É isso aí Fabiana Estou aqui direto Da sessão de bebidas Do Brasil Super Atacado E vamos conferir As ofertas Para esse final de semana Guaraná Antártica 2 litros 6 unidades Apenas R$ 23,88 E a unidade Sai por apenas R$ 3,98 E as ofertas Não param por aí Azeite Carbonel 500ml Apenas R$ 12,98 E olha só Batata Palito Bem 2,5 kg Apenas R$ 16,48 Essas e muitas ofertas Você só vai encontrar Aqui para esse final de semana Brasil Super Atacado Viva a economia E olha só Uma votação Movimentou a Câmara De Deputados Essa semana A PEC Que reduz A maioridade penal De 18 anos Para 16 Foi votada Duas vezes Mas ainda gera Controversas Confira mais informações A Câmara dos Deputados Aprovou na madrugada Do dia 2 Quinta-feira A proposta De emenda A Constituição Que reduz De 18 Para 16 anos A idade penal Para crimes hediondos Como latrocínio Ou estupro Homicídio doloso Quando há Intenção de matar E lesão corporal Seguida de morte A manobra Do presidente Da Câmara Eduardo Cunha Revoltou deputados Contrários A mudança constitucional Porque na madrugada Do dia 1 Uma primeira votação Resultou na rejeição Da PEC A lesão corporal grave O tráfico de drogas E o roubo qualificado Foram retirados Do novo texto A votação Da madrugada Desta quinta-feira Se deu com 323 votos favoráveis 155 contrários E duas abstenções Eram necessários Ao menos 308 votos A favor Para a matéria Seguir tramitando Veja como foram Os votos Dos deputados De Rondônia Lindomar Garçom Do PMDB Que absteve O seu voto Na primeira votação Votou sim Na segunda Já Expedito Neto Do Solidariedade Havia votado não Também mudou O seu voto Para sim Os deputados Federais Marcos Rogério Do PDT Mariana Carvalho Do PSDB Luiz Cláudio Do PR Nilton Capixaba Do PTB E Lúcio Moschini Do PMDB Permaneceram sendo Favoráveis A redução Da maioridade penal Já Marinha Raup Do PMDB Permaneceu Com o seu voto Negativo A PEC Veja agora Algumas opiniões De autoridades De Ariquemes Quanto a votação Da PEC Da maioridade penal Mudar em nada Porque o que está Em papel Não é que muda Eu gostaria De ver Nossos políticos Hoje lá Nessa discussão Brigando-se Por qualidade de ensino Por escola de tempo Integral Onde favoreça Aos jovens A sair do mundo Do crime Ninguém nasce bandido Então se eles Querem prisão Eu gostaria De Itaveneza Brigar por mais escola A gente está vendo No país inteiro Greve dos professores Estado paralisado E isso reforça É claro Que essa educação Vai mal Tudo vai mal Tudo depende Da educação Então o que eu penso O que eu queria Eu até fico assim Olhando os deputados Eu não vejo Nenhuma discussão Por ensino de qualidade No Brasil Nosso ensino está Cada dia De péssima qualidade E a gente não vê Essa discussão Agora a gente vê assim Querendo clausular Os nossos adolescentes Como se o Brasil Não fosse um país Que fala De sua pátria amada Que representamos Que nós temos Que gostar E educar E criar os nossos jovens Com uma educação De qualidade Então é isso que eles precisam Se eles tiverem oportunidade É claro Que isso seria diminuído É claro Que o crime Não existiria Se a educação Fosse de qualidade Reforça o trabalho Com as famílias Isso é importante Então eu gostaria De ver o Congresso Congresso nacional Todo envolvido E discutindo O ensino de qualidade Não redução Que isso não vai resolver O nosso problema Eu sou favorável É claro Numa discussão Ampla Com toda a sociedade Na questão Da redução Da idade penal Eu vejo Que em Em 1990 Quando surgiu O Estatuto Da Criança e Adolescente Nós tínhamos Um perfil Do comportamento Dos nossos adolescentes Nós tínhamos Uma outra realidade E no decorrer De todo esse tempo Muita coisa Já mudou No nosso país Inclusive No comportamento E atitude Dos nossos adolescentes Então é necessário Discutir Nós assim Que atuamos E já Somos da defesa Do direito Da criança e Adolescente É preciso Uma discussão Uma discussão Junto De reincidência E a cada vez De 16 anos Por que Que ela Com 16 anos Tendo em vista Todo o avanço Da tecnologia E o avanço Da informação Ela compreende Claramente Todos os seus atos Ela compreende A gravidade Dos atos Que ela pratica Então Eu vejo Que uma das funções Da pena É de punir A pena Não é feita Só para Ressocializar Só para Recuperar Isso é um engodo Isso é uma mentira Então a pena Ela tem que punir Ela tem que Desestimular As pessoas A continuarem Praticando crimes E nós temos Que tem em vista Também Que existem Pessoas Que não tem Condição De viver Em sociedade Tem pessoas Que deveriam Ser segregadas Definitivamente E isso é Independente De idade Então eu vejo Como positiva Essa redução Acho ainda tímida Diante do Grande problema Que nós vivemos No país Nós precisamos De uma reformulação Do estatuto Da criança e do adolescente Nós precisamos De uma reformulação Geral Das nossas leis penais Para que realmente Haja punição De acordo Com o presidente Da câmara Dos deputados A votação Em segundo turno Deverá ocorrer Após o recesso Parlamentar De julho Para virar lei O texto ainda Precisa ser apreciado Mais uma vez Na casa E depois Ser votado Em outros dois turnos No senado Realmente Temos que estudar Os dois lados Da moeda Se eu posso dizer assim Temos que pensar Nas famílias Que cada vez Sofrem Com a marginalidade Que está crescente No Brasil E estudar também Os lados Dos menores Infratores Que por ordem social São inseridos Neste mundo Do crime É um caso A se pensar E você Você é a favor Ou contra Da maioridade penal Pense nisso Olha só E durante essa semana Nós apresentamos Duas matérias Sobre o residencial Felicidade Sobre algumas dificuldades Que os moradores Estão enfrentando E a nossa equipe De reportagem Procurou as autoridades Responsáveis Mas infelizmente Devido O excessivo trabalho Eles não puderam Responder E como a visão Do programa Giro Cidade É trabalhar Com imparcialidade Nós na próxima semana Rodaremos o fechamento Dessas matérias Com as explicações Que você Cidadão merece Ok gente Eu acho que nós Estamos no caminho certo Porque nós temos Que mostrar a realidade E dar voz As duas partes Nós vamos ficando Por aqui Uma ótima tarde A todos Um bom fim de semana SBT Ariquemes A vez e a voz Do Ariquemense Giro Cidade A vez e a voz Do Ariquemense